Que seres estranhos somos? Observou o místico Rumi, no século 13, que sentado no inferno no fundo do escuro, temos medo de nossa própria imortalidade? Talvez seja realmente o poder de escolher nossa imortalidade, bem como tudo de nossa cultura pessoal, até a paz do nosso mundo, o que realmente nos assusta. Um corpo crescente de evidências científicas, sugere que somos nós, nossa consciência, que detém a chave da vida e até a própria realidade. Em 1967, o físico pioneiro chamado Conrad Suzy, causou as ideias da consciência com a tecnologia moderna e propôs que o nosso universo funciona como um computador maciço de consciência. E assim como todo computador, ele traduz comandos de entrada e resultados de saída. Nosso computador de consciência cósmica parece fazer exatamente a mesma coisa. Quando traduzimos nossas crenças mais profundas na realidade do nosso mundo, estamos literalmente reescrevendo o código que faz o universo aparecer como ele aparece. Uma série de descobertas, e essas descobertas são de tirar o fôlego, nos deu uma maneira poderosa de pensar em nosso papel no universo. Em vez da visão convencional que sugere que somos observadores passivos, vivendo um breve momento em uma criação que já existe, as descobertas sugerem que é realmente a própria consciência que é responsável pela existência do universo. Talvez a descoberta mais revolucionária que apoia essa ideia seja o fato científico de que, quando olhamos as coisas de que nosso mundo é feito, pequenas partículas quânticas como um elétron, por exemplo, o próprio ato de observar o elétron muda a maneira como ele se comporta na nossa presença. Além disso, quanto mais olhamos, mais ele muda. Em 1998, cientistas do Instituto de Ciências Weisman de Israel documentaram esse fenômeno, mostrando que quanto maior a quantidade de observação, maior a influência do observador sobre o que realmente acontece. Na revista Natureza, de 26 de fevereiro de 1998, citando tais experimentos, um físico da Universidade de Princeton, John Willey sugerem que não apenas desempenhamos um papel na criação do nosso mundo cotidiano, mas também desempenhamos o papel primordial do que ele chama de universo participativo. Ele afirma que não podemos mais pensar em nós mesmos apenas como espectadores que não tem efeito no mundo ao nosso redor, porque, segundo ele, é impossível simplesmente assistir. Se estamos vivos e conscientes, estamos afetando o nosso mundo. A palavra antiga observador, ele diz, simplesmente precisa ser riscada dos livros. Devemos colocar a nossa palavra participante. A chave da preposição de Willey é a palavra participativo. Em um universo participativo, você e eu fazemos parte da equação. Nós dois estamos criando os eventos em nossas vidas, bem como os experimentos do que criamos. E ambos estão acontecendo ao mesmo tempo. Em outras palavras, somos como artistas criando eventos de nossas vidas, expressando nossas paixões, medos, sonhos e os desejos mais profundos, através da essência viva de uma tela quântica misteriosa. A diferença entre nós e os artistas convencionais, no entanto, é que somos a tela, assim como as imagens que são refletidas nela. Nós somos as ferramentas e também os artistas que as utilizam. E assim como os artistas refinam uma imagem até que esteja certa em suas mentes, podemos pensar em nós mesmos como artistas perpétuos, construindo uma criação que está sempre mudando e nunca termina. Através da paleta de crenças, julgamentos, emoções e orações do nosso artista, nos encontramos em relacionamentos, trabalhos e situações de apoio e traição que acontecem com pessoas diferentes em lugares diferentes. E ao mesmo tempo você vai pensar, isso é muito lindo, mas ao mesmo tempo isso é muito bizarro. Viver da resposta, da perspectiva de participar de um universo em constante mudança, a solução para qualquer condição é uma mudança de atitude e crença. E esse é o grande segredo de impulsionar os desejos do nosso coração e talvez a possibilidade da imaginação para a realidade de nossas vidas cotidianas. A chave é a nossa capacidade de sentir como se nossos sonhos já tivessem ganhado vida, nossas orações já respondidas e vivêssemos simplesmente desse sentimento. Há uma diferença sutil, mas ela é muito poderosa entre trabalhar em direção a um resultado e sentir como se esse resultado já tivesse sido realizado. Quando trabalhamos em direção a algo, embarcamos em uma jornada sem fim. E se você for observar, essa jornada não tem fim realmente, embora possamos identificar marcos e estabelecer metas para nos aproximarmos de nossa realização, em nossa mente estamos sempre a caminho da meta, em vez de uma experiência de atingir realmente a nossa meta. E é precisamente por isso que Neville Goddard já nos dizia para entrar nessa imagem, para entrar na imagem do desejo de nosso coração e pensar a partir dele. E você vai observar que isso é a coisa mais poderosa que existe em sua vida. Nos estudos antigos de artes marciais, por exemplo, vimos uma bela metáfora do mundo físico, exatamente como esse princípio funciona na consciência. Quando artistas marciais optam por colocar foco num ato já concluído, ou numa cura já realizada, ou um tijolo já quebrado, como todo aluno de arte marcial é ensinado, ele acaba se concentrando em um ponto no espaço que está além do bloco, que está além do tijolo. E pensando dessa forma, a única maneira que a minha mão poderia estar presente naquele momento é como se ela já tivesse ultrapassado o tijolo. Nesse caminho, o aluno está pensando na conclusão, em vez na parte difícil de chegar a essa conclusão. Eu estava sentindo a alegria de como é realizar esse ato, em vez de todas as coisas que devem acontecer antes que eu possa ter o sucesso. Esse exemplo simples oferece uma analogia poderosa para exatamente o modo de como a consciência parece funcionar. E este é o grande segredo que nos foi protegido e preservado na sabedoria do nosso passado. Dos mosteiros do Egito e do Tibete aos textos esquecidos de nossas tradições mais queridas, somos sempre lembrados que fazemos parte, em vez de pensar que somos separados do mundo que nos rodeia. Como parte de tudo que vemos, temos o poder de participar, não de controlar ou manipular, mas de mapear de forma consciente o curso de nossas vidas e também do nosso mundo. Por favor, não deixem de se enganar pela simplicidade das palavras do filósofo contemporâneo Neville do Buda. Quando eles sugerem que tudo que precisamos fazer é assumir o sentimento de nosso desejo realizado em um universo participativo e criado por nós, por que esperaríamos que a paz, a cura e uma vida longa e saudável seja para nós uma coisa difícil? Obrigado. 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 Obrigado.